Vamos falar do Vasco, quarto... Eu preciso ser estudado. Quarto colocado na Série B, com algumas dúvidas e a suspensão do lateral direito Gabriel Dias. Zé Ricardo tem até quinta-feira pra resolver qual time que vai enfrentar o Brusque em São Januário, Tiagão Carvalho. A semana será longa pra Zé Ricardo. O Vasco só volta a campo quinta-feira. Até lá, o treinador vai quebrar a cabeça, pensando nas reposições da equipe. Diz Falque certo, Gabriel Dias cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Brusque. O Everton deve assumir a vaga no time titular. O Zé ainda não conversou comigo se eu começo jogando o jogo de quinto ou não. Mas se ele começar jogando comigo, eu tenho total confiança no meu trabalho e no trabalho que está sendo feito no dia a dia aqui. Mas as ausências não param por aí. Figueiredo e Juninho, que foram substituídos com dores na última rodada, ainda serão reavaliados. O atacante participou de parte da atividade desta segunda. Já Juninho tem menos chances de ir a campo e ainda passará por exames hoje. Caso não joguem, Andrei e Eric devem ficar com as vagas. Mas a Ricardo também tem boas notícias. Nenê e Uri Lara, que cumpriram suspensão no empate contra o Guarani, voltam a ficar à disposição e devem reforçar o time titular. Essa será a primeira de duas partidas do Cruz Maltino jogando em São Januário. Com 14 pontos, o Vasco é o quarto colocado e quer usar o fator casa para escalar na tabela. Jogar em casa é uma coisa que é fora do normal quando você entra em campo, para aquecer. Você sente aquele calor da torcida que chega a me arrepiar quando eu entro em campo ali, se eu começo jogando ou não. Isso aí é uma coisa que me deixa muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade muito grande de jogar no clube que é a grandeza do Vasco. Eu queria entender o que aconteceu. A gente está vendo as opções lateral e etc. O Yuri lá na volta, o pitbull lá do Vasco, não do Fluminense. Volantão Nenê voltando para o jogo de quinta-feira contra o Brusque. Cara, o que aconteceu com o Léo Matos, cara? Que nem se cogita mais o nome dele para a opção. Não sei dizer. Não sei dizer. Porque o Léo veio para ser titular, ele começou o Carioca de titular. Eu estou lembrando aqui agora. Não, o Léo jogou no passado, pô. Não, é. Jogou no passado e começou o Carioca de 2022 de titular. Não sei dizer. Carlos Alberto, quinta-feira. Deixa eu só concluir aqui esse negócio que está me agoniando da CBF. Porque, por exemplo, Vasco e Guarani foram em Manaus, certo? Sim. Beleza. Aí teve o jogo de Manaus que alguém em Manaus comprou no Guarani. Chegou lá, foi uma festa danada, festa na cidade, bom para o hotel, bom para o restaurante, bom para todo mundo, certo? Sim, claro. Aí os donos do jogo foram no Salgado. Em outubro tem Vasco, Sampaio e Correia. Em São Januário. O cara falou. E aí, Salgado? Bora trazer para o Manaus. Quer comprar o jogo, porque viu que funcionou para o Vasco, foi bom. Ele certamente botou um carvão no bolso. Aham. Até para a gente entrar no campo de bola aqui que o Tiagão trouxe para a gente. Edu. E agora, o Londrina quer fazer a mesma coisa, levar o jogo dele para Cariacica. Porque a prefeitura vai comprar, ou um grupo de empresários não me interessa. E que não tem nada de legal nisso. E a CBF fala para mim que vai analisar. Caraccio, sobre legal e ilegal, aí eu não sei como é que está descrito a regra perfeitamente. Legal. Eu não acho legal. Eu não acho bacana. Bacana é uma coisa, legal é outra. Não, não, não. É, exatamente. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Por mais que o Vasco seja beneficiado da vez, do assunto, do tema, eu não gosto disso. Eu acho que não pode ser assim. Sabe, por mais que eu entenda perfeitamente a necessidade e o desespero dos clubes com menor investimento e do nosso mercado, isso é um mercado muito ruim e alguns dos nossos clubes estarem muito falidos, etc, etc. Ok. Eu, no lugar deles, faria igual. Ok. O presidente do Guarani, o presidente do clube que quiser vender para pagar suas contas. Mas a gente não pode chegar a esse ponto, sabe, porque fica desnivelado o processo. Entendeu? Se você não tem condição de jogar o campeonato, não joga. Agora, você vender o seu mano de campo, eu acho muito ruim. Eu não gosto, não. É. Carlinhos, o quão importante é a volta do Nenê, do Yuri Lara, o pitbull da colina, para esse jogo contra o Brusque, quinta-feira, em São Januário? A volta dele. O Everton, o Everton também entra no lugar do Gabriel Dias. A volta dele é muito importante, a volta desses jogadores que dão mais corpo a essa equipe, porque como a gente vem falando aqui, não falta entrega, mas falta esse toque de qualidade que o Nenê pode dar, que outros jogadores junto com ele podem dar. Então, acho importantíssimo essa volta. E como eu falei antes, o Vasco vencendo o Brusque e empatando com o Grêmio, está ótimo. Cenário perfeito. Consegui quatro pontos, né, nesses dois jogos. Eu tenho um debate aqui que a gente não tem muito tempo, não, porque a gente tem que seguir em frente para falar de fluido e Botafogo ainda. São Januário... Daqui a pouco tem Cruzeiro e Vasco. Vasco e Cruzeiro. Carlos Alberto, 20 mil em São Januário ou 60 no Maracanã com renda de 3 milhões e meio, 4 milhões? Manda no Vasco. De verdade, cara. Eu, assim... Quando eu estava no Vasco, né? São Januário é um caldeirão. Eu... Do bem pro mal. Eu... Você, tendo essa possibilidade de subir na tabela, o time melhorando, eu prefiro jogar em São Januário. Eu perguntei a 10 Vasco caindo. Porque é o seguinte, 60 mil, né? Maracanã, 60 mil tudo vai. Mas esses 60 mil depende de como o Vasco vai estar até lá. É, estou falando num cenário onde está chegando bem com fôlego. Porque fazer 20 mil e ficar espaçado... É feio. Fica ruim? Mas eu acho difícil o Vasco chegar brigando por liderança contra o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro bateu recorde por semana, 60 pontos de mil. O jogo do Cruzeiro é quando? Tem Grêmio, depois... Grêmio Náutico lá. Grêmio Náutico lá e Cruzeiro aqui. Então. Edu, 60 ou 20 mil no cimento que encolheu? É, impressionante. São Januário que havia 35 mil e foi encolhendo. Aí o pessoal bota assim, lotação máxima. Mas tu olha, tem vários buracos na arquibancada. Cara, essa pergunta é muito difícil. Sabe por quê? Porque o Maracanã também é do Vasco. O Vasco é o primeiro a vencer no Campeonato do Maracanã. Por isso que o lado do Vasco é o direito e foi escolhido. Essa é a regra lá de trás que as pessoas distorcem. Certo. A regra, quando o concurso do Maracanã, o primeiro time que ganhasse um título lá escolheria o lado. O Vasco ganhou, escolheria o lado direito e depois teve... Doceira, você tá falando, né? Isso. E depois teve essa parafelada toda. Cara, a gente ficar... Vou pensar como instituição, como grandeza. A gente ficar preso a estádio pequeno por ser mais alçapão, isso é ruim. Né? Isso é ruim. Grandes times jogam em grandes arenas. Então, o certo seria... O certo seria o Maracanã com 60 mil sempre. Quanto maior, melhor. O Bernabéu tem 100 mil. O Campinou tem 100 mil. E assim tem que ser. O Cruzeiro tá jogando pra 60 e poucos toda semana. No Mineirão, então... Que é o adversário do Vasco. Eu acho que em caso de 60 mil, em caso de Maracanã lotado, eu acho que a pressão vira igual. Em caso de Maracanã mais vazio... É, isso que eu queria dizer. É, aí, São Januário. Isso que eu queria dizer. Porque o seguinte, se tiver uma garantia... Ah, mas tá falando num cenário onde chega a brilhar com liderança. Maracanã. O Cruzeiro e Vasco, Domingão, 4 da tarde, pá... Então, mas depende desses jogos até lá, o Cruzeiro. Meu jovem, cenário. Vamos ser não, vamos fazer... Não, tá. Maracanã, se tiver cheiro, Maracanã, se tiver brigando na liderança. É isso? Isso. Eu quero que você em casa participe também pelo nosso chat. Galera, se chegou até aqui, usou dos nossos vídeos, dos nossos corpinhos lindos e sarados, não vai se inscrever no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Um beijo. Fique clear.